Oi gente, o vídeo hoje é de tag e quem me tagueou foi a Catinha Santos, beijo Catinha. O nome da tag é Tag Amigo Perfumado, que foi o Fábio Costa que criou, beijo Fabinho, Fabinho é um querido também e espero que você goste, Fabinho, das respostas e você também, Catinha. Então vamos lá começar? A primeira pergunta, qual foi o primeiro canal perfumístico no qual você se inscreveu? O primeiro canal, foram dois canais na verdade, que foi o da Catinha Santos e o Conexão Chique, que eu não sei se a menina ainda grava vídeos, eu acho que ela parou, me lembro que eu comecei a assistir e logo depois ela parou de gravar e eu achava aquela menina incrível. E a Catinha também, só que a Catinha eu achava ela muito louca. Eu acho que eu peguei, o primeiro vídeo que eu peguei da Catinha, que eu assisti, né, ela falava do Diesel e aquele da Redinha Marrom. E tem uma parte do vídeo que ela deu um rosnado, eu falei, mas essa mulher é bem doida, né, gostei dela. Aí me inscrevi e até hoje não paro de ver os vídeos da Catinha, né, Catinha? Catinha é uma querida e a gente começou a se falar, né, pela internet, pelos vídeos mesmo, depois pelo Face e virou uma amiga do coração. E é isso aí, né, a gente vai fazendo, a gente vai conhecendo as pessoas e elas vão ficando na vida da gente. Bom, segunda pergunta. Qual o último mais recente canal perfumístico no qual você se inscreveu? Eu me inscrevi em vários, ano passado eu fiquei muito tempo afastada do canal, né, porque eu me mudei, aí teve a adaptação da escola dos meninos, e aí eu fui, fui deixando. Acabou que fiquei quase um ano inteiro sem gravar, no início do ano eu postava um, depois ficava um tempo sem postar, postava outro, até que eu fiquei, acho que uns seis meses eu fiquei sem postar vídeo, fiquei um tempo grande mesmo, e voltei mesmo pro canal no final do ano passado. E eu tava completamente por fora, eu não tava vendo muitos vídeos de perfume, eu tava mais voltada a outras coisas, né, as coisas aqui mesmo de casa. E eu não tava muito, assim, ligada no que que tava acontecendo, né, nos YouTubes, em relação aos perfumes mesmo, né. E aí eu me inscrevi em vários, assim, os mais recentes, recentes mesmo, porque no final do ano passado eu já tinha me inscrevido em vários. Mas os mais recentes foi o da Lise Caldas, que eu conheci através do canal da Luma, do Cheirando Bem Que Mal Tem, do Ítalo Pereira, da Soraya Martins, do... Ai, gente, esqueci o nome dele, Taiguara. É, acho que só, acho que essa foi a última leva, assim, de canais que eu fui conhecendo, fui gostando, e fui me inscrevendo. Então, eu tava muito por fora mesmo, gente, muito por fora. E ainda estão surgindo muitos canais, às vezes eu tô vendo um, aparece outro que eu não conheço. Terceira, qual seu cheiro, amigo? Aquele que te lembra das tardes na escola, das primeiras descobertas e sensações. Foi um, é um, aliás, foi um. É um que eu até comprei, novamente, que estava na promoção e eu gosto muito desse cheiro, que é o Tati, do Boticário. Ele me lembra muito infância, me lembra Petrópolis, que eu moro em Petrópolis, né? Ele tem esse cheirinho, assim, de nostalgia e me lembra muito escola, essa fase boa da vida. Que quando a gente sai na escola, a gente não quer estar, né? E quando a gente sai, a gente quer voltar. Quarto, dedique uma fragrância de sua coleção a um amigo. Bom, eu resolvi dedicar ao meu melhor amigo, que é o meu marido. E é essa daqui, que é a Cupcake Me Napolitano, que o meu marido, ele não gosta de perfume, né? Já falei isso várias vezes pra você, enquanto eu sou a louca do perfume, ele não gosta. Só que quando tem, assim, um, não sei, acho que a lua vira e o milagre acontece, às vezes ele elogia e gosta de um, e esse daqui é um deles, né? Acho que por ser docinho, e ele não é um perfume forte, um perfume mais leve, tem esse cheirinho de... 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 de napolitano mesmo, sabe aquele sorvete napolitano? Chocolate misturado com baunilha e morango. Ele tem esse cheirinho docinho, um cheiro até um pouco infantil até, mas é um perfume gostoso. Então eu dedico o Napolitano da L'Acqua di Fiore. 5. Um cheiro que te lembra uma travessura brincadeira entre amigos. Bom, escolhi o Insensatez do Boticário. O meu tá nesse fresquinho aqui, que foi uma edição, né, que... eles lançaram... há um tempo. Mas eu usava muito esse perfume na minha adolescência, eu gostava muito. Eu até conheci esse perfume através de uma amiga minha, que ela usava muito o CK1. E eu queria saber de onde que era aquele perfume, porque eu me lembro que ela morava em Teresópolis, né, a Natasha. E eu fui uma vez pra lá, ficar na casa dela, e eu usava o perfume dela. E aquele perfume... Uma coisa interessante é que ele é um perfume bem verão, assim, né, um perfume pra você usar em dias quentes. E eu me lembro muito de usar aquele perfume em Teresópolis, no inverno, chovendo, dia frio. E aquele perfume ainda me deixava com a pele, assim, com uma sensação ainda mais fria. E eu adorava aquela sensação geladinha e aquele perfume fresco num dia frio. Uma coisa meio esquisita, né, mas eu gostava. E aí eu fui procurar o perfume. Eu não era muito ligada a esse perfume, não, né, não tava nem aí. Tanto que eu usava o dela, né. E aí, quando eu voltei pra minha casa, nessa época eu já morava em Cabo Frio. Eu não sabia qual era o perfume, fui procurar no boticário. E achei um cheiro parecido, que era o insensatez. Eu tava procurando por um perfume que tivesse o frasco meio acinzentado, o fosco. E eu achava que era ele, que era o insensatez. E comprei e usava muito o insensatez. E dias, assim, divertidos e de festa e de coisas, eu sempre lembro do insensatez, né. Até porque era só ele que eu usava. E aí, depois que eu fui, quando eu comecei, né, a procurar por perfumes similares, essas coisas. Que aí que eu vi que realmente o insensatez realmente é parecido com o Siquei One. Naquela época eu não fazia ideia, só achava que, ah, deve ser esse. Então, acertei, assim, no chute. Sexta, demonstre seu carinho por um amigo youtuber e lhe diga o quanto é especial. Eu tenho uma amiga que é a Joyce Magalhães, que foi, assim, a primeira youtuber que eu conheci pessoalmente. E que a gente realmente fez uma amizade. Ela morava, acho que no sul, quando eu conheci o canal dela. Eu mandei um e-mail pra ela, até porque eu achei interessante que ela, assim, ela lembra muito uma prima que eu tenho. Eu falei isso no e-mail pra ela e eu não sabia que ela já conhecia o meu canal. Ela, nossa, eu conheço o seu canal. Não sabia que você conhecia o meu. E aí a gente começou a conversar e ela acabou vindo morar aqui no Rio. Aí a gente fez essa amizade. De vez em quando a gente ia no shopping. Nossos filhos até já brincaram muito juntos. Então, tenho esse carinho por ela, por ter sido a primeira, né, youtuber que eu conheci. E a gente ter feito essa amizade. Então, e aí ela foi embora já, né, foi morar em São Paulo agora. E aí ficou a saudade, Joyce, estou com saudade. Venha um dia pra rever suas amigas, pra gente matar as saudades. E então é isso, meu carinho vai pra Joyce Magalhães. Sete. Marque amigos pra responder essa tag. Bom, eu não sei quem a Catinha marcou, porque eu não me lembro, né. Acho que ela marcou um monte de gente. E eu não sei se as que eu vou falar aqui, a Catinha já falou. Mas se já falou, então... Então fica reforçado aí. Vou marcar a Joyce Magalhães. A Joyce, ela tem um canal que fala muito sobre cabelos, né. Ela dá altas dicas de cabelo. Mas quando ela pega pra falar de perfume, ela pega pra falar de perfume. A bichinha fala bem de perfume. Então, Joyce Magalhães, por favor, vamos responder a tag. Vou taguear também a Janilza Narciso, que também é outra querida. A Flávia Amor e o Gabriel Vila. O Gabriel Vila também conheci pessoalmente. Ele veio aqui no Rio uma vez e aí a gente foi pro shopping cheirar os perfumes. Mas pena que foi assim, rapidinho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da tag. Espero muito que você tenha gostado. Fabinho, Catinha também. É isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Seja bem-vindo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.